Momentos de amor A chama de amor e querer Só nós dois em nosso ninho Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor, me leva, faz de mim o que quiser Me usa, me abusa Pois o meu maior prazer é ser tua mulher Amor, me leva, faz de mim o que quiser Me usa, me abusa Pois o meu maior prazer é ser tua mulher